Música O Belo Horizonte encontrou-se através desses blocos de luz São muitos de cada parte da cidade Solte seu sorriso maroto Está chegando o bloco do feixoto Solte seu sorriso maroto Está chegando o bloco do feixoto Solte seu sorriso maroto Está chegando o bloco do feixoto Música Eu acho importante buscar um benefício maior para grupos maiores São coisas que me interessam E esse carnaval de rua Ele tem que ser fortalecido E o poder público apenas oferecer a infraestrutura de banheiros químicos De palco quando for necessário Tem quem disse que não vai Tem quem disse que não vem Vai! Música 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 Música